Lua, coroa, portalzinho, seta. O que que isso me ajuda aqui? Se o portal tá aqui, então seria esse aqui, seguindo aquele desenho ali de baixo. A coroa, o portalzinho é aqui, mas aí eu precisaria da seta. A seta, tem uma seta ali do lado da coroa. Ah! Eu sou muito esperto, rapaz. Eu sou uma galinha esperta. Não contavam, né? Não contavam com a inteligência da galinha. Ah! Que nojento. Isso é uma galinha ou uma avestruz? Tá, acho que eu ainda tenho que tirar isso daqui. Vai usar o prego como chave, certo? Hum... Ah! Vamos seguir a galinha Ah, eles vão me seguir? A galinha me seguirá? Somos só nós dois agora galinha Seria isso aqui? Seria isso aqui? Galinha maravilhosa! Ou é um galo? Vocês acham que é uma galinha ou um galo? Ah, tem o gordinho coube ali? Tá bom Como todo mundo tá tudo certo Tá muito bom esse show aí Para de chorar Ah que legal, agora ela vai contar uma história E eu vou fazer a história aqui É isso? Tá Qual a interação com o rei? Não consigo alcançar o rei punzel Vamos chamá-lo assim Ah, tem um reloginho ali do lado esquerdo Ali em cima Eu preciso de alguma coisa ali O L e o R viram a página Tchau 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 Ah, volta no tempo Menos cinquenta Não tem planta Não tem planta Não tem planta De fato E aqui mais cinquenta Aqui eu não tenho ponte Na barriga Na barriga E continuo não tendo A alavanca Ah, a alavanca tá ali Tá, continuo sem alcançar o rei punzel Tchau, poina Mas agora eu tenho a alavanca Mas não há água Então Eu vou precisar de água Em algum momento A planta definitivamente Eu tenho que colocar aqui, certo? Eu não consigo atravessar o tempo com ela Então Enterro a planta Ela não vai estar no passado Mas deve estar no futuro, certo? Ah, ela virou aquela Essa arvorezinha Tá, se ao invés de eu enterrar Essa plantinha Eu jogar ela no poço No futuro Eu consigo pegar ela do poço E pegar água Ou eu tenho que plantar ela aqui? Tá, qual o sentido de plantar ela aqui? Vamos jogar ela de volta aqui Vamos ver Vamos ver se eu consigo pegar ela no passado Tá, eu consigo pegar porque ela tá fora do livro Olha que detalhe interessante Eu só consigo pegar ela Porque ela não tá dentro do livro A página A página tá rasgada ali Tá vendo? Ali embaixo Eu acho que eu tenho que plantar ela aqui Aqui Porque aí Na próxima página Ela vai estar grande Ela vai estar grande E na outra Ela vai estar maior Aí a raiz dela Acabou com o rio Não tem como subir Tá, a ideia é a mesma então Quando eu pegar esse ovo aqui Eu vou jogar ele aqui nessa parte Fora da história E agora eu posso dar o ovo pro pássaro Dá pra ele Só que eu acho Que não vai dar certo Porque ele não vai ter chocado ainda Eu acho que queremos esse ovo chocado, certo? E eu acho que eu fiz besteira Ah tá, ok Viram a tartaruguinha O que eu faço com essa tartaruguinha? Ela quer o rio cheio Ah tá Então no passado eu tenho que Tirar a árvore daqui No futuro tem o rio cheio Pra que que eu quero essa tartaruga ali? Não sei No passado O que eu faço com essa tartaruga? Vai pra água? Não sei Só joguei ela lá Agora ela é uma tartarugona E ela é uma tartaruga maior Ah Agora ela virou uma ponte É tudo isso pra dar uns beijinhos? Opa Boa história Boa história Boa história Gostei Ah Ele gostou também E? P Vambora! Vambora! Pulaido, Schatz! Finalmente!